Mas Jesus Cristo Abençoa por quem tá sinistro É porque eles seguem matando Petos e cobras E quem mata mais os pulos O Covid de 19 Os moleque conseguem roupa No piriri de bote Quem diz é a quem quer Só nós que não pode Geração novela Sem disposição Mas tudo de copo E se eu cair lá dentro A minha mãe, minha filha que sofre Eu decidi cantar se não E abater nos locos Que achar que a vida é só fumar Corre pro shopping Tempos difíceis Todos iguais Faças distintas Mas somos iguais Polícia mata Filhos de paz Meus ideais Não são banais Tempos difíceis Todos iguais Faças distintas Mas somos iguais Polícia mata Nossos filhos de paz Meus ideais Não são banais Não, não, não Não, não Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Tchau, tchau.